Eu não queria ir, mas não tem outro jeito Tenho compromisso, não posso adiar Te deixar aqui, apremessa meu peito Prometo que volto e não vou demorar Hoje dos teus braços vou sofrer bastante Em nenhum instante vou te esquecer Pode ter certeza que mesmo distante Os meus pensamentos serão de você Me perdoe amor, já estou de saída Mas deixo contigo meu coração Lembre-se que você é a minha vida Vou morrer de saudade e de solidão Viajar sozinho é muito dolorido Nada tem sentido, nem dor, nem sabor Tudo ao meu redor parece um vestido Eu fico perdida e chorando de amor Me perdoe amor, já estou de saída Mas deixo contigo meu coração Lembre-se que você é a minha vida Vou morrer de saudade e de solidão Viajar sozinho é muito dolorido Nada tem sentido, nem dor, nem sabor Tudo ao meu redor parece um vestido Eu fico perdida e chorando de amor Eu fico perdida e chorando de amor Eu fico perdida e dor